boa tarde pessoal mais um vídeo é esse é um sony grx8 é de uma senhora que eu peguei aí mas sinceramente a gente não gosta muito de pegar equipamentos assim mas ele entrou aqui com problema de leitura né e veio apresentar também um problema de fm que não funcionava rádio direito nenhum aí analisando o circuito descobrimos um transitor bem pequenininho faz o chaveamento aí eu tive que seguir o esquema tal direitinho olha o tamanho do transitor pequenininho ele faz o chaveamento da fonte de 10 volts que vai lá para a placa de fm mas já está funcionando troca uma unidade ótica né que a pessoa preserva é uma pessoa que gosta muito desse som e preço por aí não está fácil de conserto desses aparelhos não que eu fui atrás de uma peça na cidade e presente na sony uma pessoa dando entrada no equipamento bem semelhante a esse e o cara se analisar sem nada e já foi orçando em 500 reais eu achei um absurdo ele nem abriu o aparelho uma empresa lá na salipigenia e sem ver sem ligar sem nada já foi orçando o aparelho no balcão 500 reais para consertar um som semelhante semelhante a esse aí mas o aparelho aqui já tá funcionando eu consertei ó vamos ver aqui o cd né tudo funcionando lendo direitinho o que a verdade me faz mal eu sei da música perfeito já tá pronto para entregar para o cliente e o próximo o moda 1450 mais um ano passado entraram dois gradiente esse aparelho requer mão de obra especializada caso de problema de saída já foi mexido para variar tem até uma listinha aqui tem até uma listinha aqui que o cliente mandou um cliente do Rio de Janeiro amigo meu que confia nos nossos trabalhos mandou esse equipamento 1450 e em breve eu posto o vídeo dele tá bom? muito obrigado pela preferência, dê um joinha aí para ajudar no canal e uma boa tarde a todos, Ed Golden Eletrônica agradece